Porque o jazz não é apenas música, tem implicações importantíssimas ao nível de uma sociedade, ao nível de manifestação do homem como integrado dentro dessa sociedade. Obrigado, pai. Nada. Broadway, 22º, over there. Where? 27º, over there. 3º, over there. 3º, over there. 3º, over there. Now. O que é o nome? Disseria. 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 Quando é que foi a primeira vez que vieste cá? Oh, pai. E já lá vamos anos, pai. Umas dezenas de anos. Umas dezenas. De facto, aqui vinham todos os músicos, era impossível dizer a APCOD, tudo que eram músicos era aqui, de facto, eram passados, e os festivais que eram organizados eram bastantes horas, bastantes dias. A Broadway, sim, a espinha daquelas grossas. A Broadway, sim, a espinha daquelas. Finalmente, eu achei que a coisa mais importante era ao vivo, ao vivo já usava música para se ouvir na altura própria e diretamente, e com as pessoas ao pé. Jazz é uma maneira de viver, e essa foi a maneira que eu escolhi para toda a minha atividade básica, sobretudo na parte cultural e musical.